Olá, pessoal da Lá, seres humanos, bate-te a mão, se goste que é o momento que eu apresento a nós que é a 5 proposta da semana, que eu vou pôr de volta nas nossas barras de comunidade, no canal de YouTube, procurando a Ecomusica, e que eu esqueci de ir, que vai vir agora, e vim embora. Proposta número 1, Vábula, Caminho para a Fome, juntamente com o Zé Espanhol e o Lil Mário. Proposta número 2, Neuza, Prisão. Minha vida é triste, é carta de alegria, minha destina é grande, mas grande demais. Proposta número 3, Voz e Verso, Nuta Fila, uma conjuntura de vários artistas. Proposta número 4, Plácido Vaz, Mar del Atlântico. Proposta número 5, Lone Johnson, featuring Vaido Masquias, Sô Cicada. Sô Cicada, 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 Sô Cicada. Esse é o pessoal, e as lias, nós temos a proposta de semana, Lidia, o Sô Cicada é muito fuzzy, até sexta-feira, meio-dia, a votação termina, e 5 horas atrás, nós também confira o resultado, o equipe de classificação, que boa que vota, alright? Então fica atento aqui no nosso partitúrio, até lá, é nóis! Me lembra aquel tempo antigo na zona, junto com rapazes e soldados de jacucada.